Opa galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no canal Angelo Rios Oficial Vou ensinar você agora a estar colocando no seu OBS Gente, na verdade eu vou começar uma série, estou criando uma playlist aqui no nosso canal Estou criando essa série, vou deixar todo o conteúdo que for citado aqui disponível em um site Para você estar baixando e assim estar ajudando aqui o nosso canal, tá bom? Bom, hoje eu vou começar na série aqui do nosso OBS, na questão de rodapé O que seria rodapé? Você adicionar o CG, CG que eu falo é computação gráfica Na verdade não é CG, eu uso CG para ter uma referência melhor Mas é para você colocar no seu OBS o rodapézinho Isso aqui, tá vendo? O cartão do Bolsonaro Tá vendo que aqui tem um texto, vou colocar aqui no mute, vou dar play Olha lá, tem um texto, aí aqui tem um texto rolado, né? Embaixo com as notícias Esse aqui é um canal de notícias que eu tenho aqui dentro do YouTube, tá? Tem quase 13 mil inscritos, mais de 2 milhões de visualizações Um canal muito legal, canal Alternativo News Deixa eu só ajeitar aqui o microfone Ó, eu já vou adiantando que esse vai ser um vídeo demorado Que eu vou explicar com bastante calma e paciência para vocês aprenderem Para não ter dúvidas, para mim não ficar respondendo E também eu não vou editar esse vídeo que eu sou muito preguiçoso para editar vídeo, tá? Ó, então eu vou ensinar você a colocar... Tá vendo aqui essa arte aqui, esse CGzinho? Ignora aqui, eu aqui falando, essas coisas aqui O texto aqui embaixo, ó, tem a manchete Aqui, né? A manchete chamativa E depois tem o texto da manchete E aqui embaixo tem o texto rolado Que são as notícias que aconteceu no decorrendo do dia E aí eu resumo, né? Pego todas as manchetes e coloco aqui Tudo isso aqui eu vou ensinar você a fazer Inclusive, você vai baixar Vou deixar disponível aqui na descrição O link para você estar baixando Essa arte aqui, esse CG Tá? Esse CG Como que funciona isso aqui, gente? Ó, para que fique bem claro Isso aqui é muito fácil Só que você tem que prestar atenção E o bom de você aprender a fazer isso aqui Porque você pode criar a arte que você quiser Você pode, de repente, você mesmo criar Em um outro vídeo eu vou estar ensinando a criar esse CGzinho aqui Que na verdade não é CG Mas agora, como eu já vou ensinar você a adicionar isso aqui primeiro Depois eu ensino a fazer isso aqui Você vai precisar de outro programa para fazer, né? Para criar Você vai precisar do Sony Vegas Ou melhor, agora a Magix, né? Comprou da Sony o Vegas Então agora é Magix Vegas O Vegas, né? Mas vamos lá Ou qualquer outro programa de edição Que você tenha conhecimento aí com o Chroma Key Tá? Chroma Key Como eu já deixei ele disponível Tá na descrição aí Primeiro eu vou ensinar você a baixar Porque muita gente não sabe nem baixar o programa Vou deixar disponível aí Você vai clicar no link Você vai ser redirecionado para essa página Pelo computador, tá? Para o celular Não, não adianta nem você tentar Você não vai conseguir Aliás, vai até conseguir Mas você não vai conseguir instalar o OBS no celular Então é melhor já pelo computador, notebook Então você vai fechar aqui, ó Aqui você não clica em nada Não clica em permitir nem negar Não clica nada Vai dar aqui 5 segundos Você espera, coloca aqui fechar propaganda Fechou propaganda Você vai ser redirecionado para essa página Essa outra página que fez um acesso para uma propaganda Você pode deixar O Adfly é uma plataforma muito conhecida Que coloca anúncios aí nos seus links Só isso, não tem negócio de vírus aqui não São anúncios nos links, tá? Aqui você vai colocar permitir Ele vai pedir uma autorização aqui Para notificação, você coloca permitir Porque aqui você vai ser redirecionado para a página do download, tá? Vou colocar permitir Vou esperar um pouco Você está prestes a sair do site aqui que patrocinou, né? E vai ser redirecionado para o Mediafire Pronto Já estou aqui no Mediafire Já posso baixar aqui o meu CG Aquela artezinha Igual eu mostrei para vocês Coloquei aqui Cliquei para baixar Um pouquinho grande Coloquei para baixar E pronto Já fiz o download aqui Por que você não coloca o download direto no Mediafire, Angelo? Ah, cara Porque aqui A gente consegue ter Sabe? Uma margenzinha de lucro Então Você quer ajudar? Eu estou te ajudando de graça Quer me ajudar também? Então Clica lá no link do Adfly e baixa, tá bom? Quem postar esse link aqui nos comentários Eu vou estar deletando Vou estar ocultando do canal Tá? Então é uma forma de você estar me ajudando também Eu estou te ajudando de graça Então me ajude também Entrando pelo Adfly, tá? É um site seguro É tranquilo É de boa Bom, vamos lá Tá aqui Já baixei Tá aqui Já fiz o download Então Eu vou mostrar para você Esse arquivo que tem aqui Eu vou mostrar para você Ó Vamos vir aqui na tela do meu desktop Já está aqui Ó Ele vai vir aqui zipado Você põe para descompactar E ele já está aqui descompactado Beleza Aqui São esses dois arquivos Por que dois arquivos? Porque um é a entrada É um arquivo Esses dois arquivos são arquivos de vídeo Tá? Vou dar play aqui para você Tentar compreender como que funciona aqui Isso aqui, gente Esse método aqui Eu não aprendi Eu não Ninguém me ensinou Fui eu que criei Eu inventei esse método Tá? Eu sou o proprietário disso aqui Me copiar e vai ter que pagar direito Isso é brincadeira Mas olha só É um vídeo Nada mais é do que um vídeo Essa arte que tem aqui Eu copiei Eu peguei de um canal De um canal aí no YouTube Que eles têm Só que eu já fiz Essas Essas Aqui Essa entrada fui eu que fiz Porque o rodapé ali Ele tem que ter a entrada e saída Tem gente que coloca ele fixo ali No OBS E fica feio Fica feio Então vamos lá Vocês observaram aqui Que ele entra Ele entra E fica Nesse Deixa eu tirar esse Eu odeio esse reprodutor de vídeo Aqui do YouTube Aí ó Ele fica assim O vídeo está correndo Está vendo? E por que esse vídeo é tão grande Tem um vídeo aí Trinta minutos Parece que ele é Trinta Trinta e um Está vendo? Trinta minutos Por que? Porque ele vai funcionar Como reprodutor de vídeo Lá no OBS Tá? Ele vai ser um vídeo Então Nós vamos remover Esse fundo verde Tá? E pronto Só isso O que você tem que fazer? Você tem que colocar Essa entrada Aí você coloca o texto E pronto Ele fica desse jeito Aqui lá na tela do OBS Quando você for tirar Você vai apertar Para tirar o texto E ele vai fazer isso aqui Ó Viu? Ele vai sair Vou pôr aqui para repetir Aí ó Ó Olha lá Viu? Olha lá Ele vai sair Esse vídeo da saída Ele é mais curto Ele é dois segundos Um segundo parece Ele é mais curto Porque ele precisa dar Só aquele reprodutor de vídeo Para sair Só para sair Temos aqui a entrada E a saída Beleza Em Com fundo verde Não esqueça gente Com fundo verde Tem como colocar um fundo transparente? Tem no After Effects Só que eu sou uma jamanta No After Effects Eu não sei Sabe? Eu compro o template no After Effects Então já vem tudo montado Eu não sei Eu até sei remover o fundo Lá no After Effects E salvar em arquivo MOV Que fica muito mais melhor Do que usar a Chroma Key Lá no OBS Porém Eu não consigo estender O vídeo Para ficar em 30 minutos Como é no caso Dessa entrada aqui Ó Eu fiz isso aqui lá no OBS No Vegas Entendeu? Eu peguei o vídeo original Ele parece que é 5 segundos Eu espichei ele lá no OBS Para virar 30 minutos Para dar um tempo padrão Lá no OBS Para você conseguir fazer o que você quiser Sua gameplay Alguma coisa Passar alguma coisa Às vezes até Você quer fazer um canal de notícias também Às vezes da sua localidade Quer ter um rodapé legal Personalizado Sem copiar dos outros Eu usei por muito tempo Um copiado Mas nesse mesmo formato aqui Então Fica muito legal Aqui no meu canal No canal de notícias Tem esse aqui Que é o que eu deixei aqui disponível Que eu estou deixando aqui Eu tenho outro também Deixa eu ver se eu consigo aqui No nosso Nas nossas playlists Para mostrar para vocês Como que eu estou usando agora Ó Como é que eu estou usando Ele é azul É o mesmo Gente Esse aqui Olha que legal Isso tudo aqui eu faço no OBS Está vendo Essa entradinha aqui Essa intro É no OBS Tudo isso aqui é no OBS Olha só Esse GIF É um GIF Essa tela de fundo é GIF Tudo é GIF Imagem GIF Que é mais leve Você viu Vocês viram ali que entrou Que teve a entradinha do CG No rodapé Esse texto rolado eu deixo E depois ele entra Olha lá Ele entrou Está vendo Entrou E ele vai ficar reproduzindo aqui Claro que a notícia Que eu estou passando aqui Não vai durar 30 minutos Não vai É notícia de 5 minutos 10 minutos 15 no máximo Então eu tenho Um tempo de sobra Para passar a notícia Para deixar a manchete Às vezes mudar o texto E depois eu tiro ele também Ele sai Por que eu deixei o texto rolado aqui? Porque como a pessoa está Lendo aqui as informações O que aconteceu no decorrer do dia Fica muito chato Eu estar tirando e colocando ele toda hora Então eu deixo ele fixo O texto rolado Já é outra coisa Então eu trabalho mais aqui no CG Da manchete Que é a entrada e saída Como eu disse Essa arte que tem aqui É aquele mesmo lá É aquele em vermelho Esse aqui Só que o OBS Ele dá esse A gente tem Eu posso mudar a matriz dele Eu posso mudar a cor dele Eu deixei azul Para ficar bem legal Bem bonito Vamos lá Vamos lá no OBS Agora eu vou pausar aqui Que eu preciso abrir o OBS Para que não caia aqui Já na minha webcam Na minha câmera Para que vocês não vejam Quero ficar oculto aí Beleza? Bom gente Já estou aqui então Com o meu OBS aberto Com uma cena nova Está vendo? Criei uma nova cena Essas outras cenas aqui Tem minha câmera Tem minha webcam Então eu não vou acioná-las E aqui está a minha A minha cena nova Como é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar Vamos adicionar Primeiro vamos adicionar Um fundo aqui Para ficar legal Para a gente ter uma noção Aqui do que vai acontecer Vamos adicionar uma imagem Vamos adicionar um GIF Eu acho muito legal Esses GIFs Deixa eu desmarcar aqui Que eu vou estar mostrando Para vocês Deixa eu só ocultar aqui Os meus documentos Não posso mostrar aqui Os documentos Não tem problema não Aqui, aqui Beleza Imagens GIF Vou colocar um GIF Bem legal aqui Todas essas imagens Que eu tenho aqui É GIF Depois eu vou ensinar vocês A estar criando Esses cenários Vou disponibilizar o GIF E vocês vão estar aprendendo A criar cenário E esses GIFs Que eu tenho aqui Eu vou disponibilizar Para vocês Vamos lá Vou colocar Vou usar qual GIF Qual que eu uso Um rapidinho Qual que é um Vou colocar esse GIF Esse GIF é legal Dessa cena Vou colocar esse GIF Ele veio no tamanho Diminuído Não tem problema Vamos aumentá-lo Aqui no tamanho Da cena Aí, pronto Agora o que nós vamos fazer Isso aqui é uma imagem GIF Eu adicionei uma imagem No formato GIF Mas você pode adicionar Uma imagem parada Eu gosto de GIF Porque é em movimento Toda imagem é em movimento Para você criar GIF Tem os sites Que você utiliza Para fazer a criação de GIF Qualquer vídeo Vira GIF Qualquer vídeo Vamos lá Vou adicionar agora Uma fonte de mídia Uma fonte de mídia Fonte de mídia É uma reprodução de vídeo Então vou adicionar Uma reprodução de vídeo Fonte de mídia Eu posso colocar o nome Que eu quiser Não vou colocar nome Vou deixar assim mesmo Vou colocar em loop Aqui Para que ele fique repetindo Principalmente naquela saída Lá, né Para ficar repetindo Para a gente não se perder Vou colocar em loop Vou localizar o arquivo Está na minha área desktop Aqui, ó CG rodapé Em vermelho Para OBS Vou colocar em entrada Vou pôr abrir Dou ok Pronto Ele está Na dimensão muito grande Aqui Eu vou diminuir Porque eu acho que O meu OBS está no formato padrão No formato HD Só Não está em Full HD Deixa eu ver aqui Beleza Olha só, gente Está vendo Que ele cobriu lá A minha imagem Não tem problema Não tem problema Vamos criar Nele Na fonte de mídia Aqui, ó Dedo direito Filtros Tá? Dedo direito Filtros Está vendo Está vendo Essa caixa aqui Não é aqui É aqui Na segunda de baixo Segunda de baixo Dedo direito Adicionar Chroma Key Oba Adicionar Chroma Key Quer nomear? Não, quero nomear não Vou deixar assim Pronto Ele já está Olha lá Olha como está bonito Está vendo? Ó Viu? Já está com Chroma Key Como ele deu um verde aqui Bem legal Bem padronizado Eu não vou mexer não Como é que eu faço Para mudar a cor? Quer mudar a cor? Vem aqui, ó Adicionar Dedo direito Adicionar Correção de cor Coloca Ok Correção de cor Aí eu venho aqui na matriz Ó Alterar Matiz Alteração de matiz E vou mudar a cor dele Olha lá Olha como ficou um azul bonito Eu adoro esse azul Ó Quero verde Vou colocar verde então Quero amarelo Aí vou colocar amarelo Se ele não ficar muito amarelo Aí você vem aqui no brilho Aumenta, diminui Não sei o que Mexe aqui Vai mexendo Está vendo? Vou deixar padronizado Vou deixar no azul Que o azul é mais bonito Aí Não, vou deixar Vou deixar padrão mesmo Que aí você aprende melhor Vou até inclusive deletar aqui Pronto Deletei Fechar Pronto Bom Está aqui Primeira fase Vocês estão vendo que ele ocupou aqui Quase a Ocupou aqui o início da cena Aqui embaixo Né? Esse cantinho de baixo Quase todo Ele está aqui Ó Está vendo? Eu não consigo pegar o fundo Né? Eu não consigo lá Eu tenho que vir aqui Então o que vocês vão fazer Vai na tecla ALT do teclado Tecla ALT Aperta e segura Vem aqui nesse quadradinho Da lateral de cima E põe para baixo Ó Vai abaixar Para ele ir Deletando essa imagem Né? Agora aqui eu tenho acesso Está vendo? Ele vai limitando o seu acesso E é justamente isso que Nós queremos Vamos diminuir um pouquinho Ele Porque está muito grande Está ocupando a cena toda Vou diminuir mais Está vendo aqui Que ele tem esse quadradinho Aqui Você pode colocar a sua logo Olha que legal Você pode colocar a logo Mas eu não gosto Tá? Mas você pode colocar Então se você quiser tirar Você pode apertar no ALT No teclado Vem nesse quadradinho Com o ALT acionado E tira Ó Está vendo? Mas eu vou deixar Vou tirar só um pouquinho Aqui para ele Ficar padronizado Isso Vou tirar um pouquinho Também aqui Nesse canto Aqui de baixo E pronto Aqui na lateral Também vou tirar Para ficar padronizado Aí ó Beleza Olha como ficou legal Olha que bonito Gente Aí eu movo ele Claro Obviamente que ele vai ficar Aqui embaixo Se você quiser espichar ele Para ele ficar Mais ou menos Assim Está vendo? Aqui ficou um espação Aqui Você coloca ele Mais ou menos assim Vai nessa lateral Aqui na lateral Que você quiser Espichar E aperta A tecla SHIFT Do teclado Aperta a tecla SHIFT Chega aqui na lateral E espicha Tá Está vendo Olha Viu Olha Detalhe Tudo que você fizer Nesse Nessa fonte de mídia Nesse CG Nesse videozinho Que está reproduzindo aqui Você terá que fazer No outro Que é o OUT Que é a saída Essa aqui é a entrada Então você vai ter que sair No OUT Na saída Outra dica Para você utilizar Isso aqui Você tem que utilizar Um atalho No seu teclado Eu tenho um teclado Profissional Aqui Ele é dinâmico Ele é Não é dinâmico Que fala É um teclado Gamer Multifuncional Então ele tem Umas teclas A mais Que dão Inclusive ele registra Está aqui no meu canal Eu tenho ele disponível Na nossa loja Magazine Angelo Rios Tem o Um box dele Desse teclado Warion Da Da Multilaser Parece Acho que é Multilaser Mesmo Não sei Esqueci o nome da marca Bom Então se você não tiver Um teclado desse Multifuncional Que tem teclas A mais Você pode usar As teclas F Por que que eu não aconselho Você usar as teclas Do teclado Tipo A B C Número 1 2 3 Por que Porque As vezes você está aqui Na live Quer fazer uma busca No google Quer fazer alguma coisa Quer fazer Postar algum comentário Aí quando você apertar A tecla Ele vai Ele vai mudar A cena Ele vai mudar Ele vai O OBS Quando ele é acionado A função de atalho De teclas Todo o seu teclado Fica Da prioridade Para ele Entendeu Claro que você consegue Comentar As coisas Você consegue digitar Onde você tiver Só que Dependendo da tecla Que você vai apertar Então ele vai mudar A cena Ele vai mudar A sua configuração No OBS E aí você vai estar Ao vivo ali na live Vai ficar feio O que eu vou fazer agora Eu vou Colocar Essa entrada No atalho de teclado Aqui no OBS Para ficar fácil Para mim acessar ele Primeiro eu tenho Eu tenho que memorizar Aqui na minha caixola A cena Cena 2 Cena 2 Que eu estou aqui E o nome da mídia Que eu estou aqui É a fonte de mídia 2 Fonte de mídia 2 Cena 2 Fonte de mídia 2 Beleza Tem Não tem problema Vou aqui em Configurações no OBS Configurações no OBS Vou vir bem aqui Teclas De atalho Teclas de atalho Qual é o nome da cena? Cena 2 Então vamos procurar aqui a cena Background Bom dia News Não Cena Bom dia News Não Como você vai estar mexendo Nisso novo agora O seu OBS vai estar limpo Não está assim igual o meu Olha o meu Como é que está Está vendo? Então vai ficar fácil Você encontrar Você vai encontrar logo Aqui no começo A minha acho que vai estar aqui Está vendo? Cena 2 Qual é o nome da mídia Fonte de mídia 2 Vou colocar aqui Eu vou usar aqui A tecla F1 F1 Para entrar Para mostrar E F2